Salve galera do Câmera Velha Beleza, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo passado eu comentei sobre alguns aspectos das câmeras saboneteiras e acabei falando que se o vídeo tivesse boas visualizações, se chegassem na primeira semana e tivesse mil visualizações, eu faria um outro vídeo mostrando aqui das câmeras saboneteiras que eu já experimentei, que eu já usei, quais são as top 5 das minhas preferidas. E em 4 ou 5 dias a gente chegou nas mil visualizações e aqui promessa é dívida, então eu vou mostrar todas as minhas preferidas das saboneteiras. É óbvio que quando a gente fala em câmera saboneteira, pessoal, existem milhares de modelos e marcas diferentes. Eu vou mostrar aqui as que eu gosto, não são câmeras difíceis de achar, até onde eu sei, qualquer pesquisa na internet a gente já encontra dessas câmeras. Seguinte, eu estou vendendo algumas câmeras, inclusive algumas dessas que eu vou mostrar para quem tiver interesse, dá uma olhadinha nos destaques dos stories que eu estou fazendo no Instagram do Câmera Velha. Falar nisso, está rolando também no Instagram do Câmera Velha sorteio. Então, espera lá, vamos fazer o seguinte, primeiro, se você quiser ter câmera, se você quiser comprar alguma saboneteira, eu estou vendendo algumas que eu ainda estou testando, estou postando lá, está ficando tudo nos destaques. Segundo, está rolando um sorteio também no Instagram do Câmera Velha de uma Yashica MF, cadê ela? Cadê ela? Dessa câmera aqui, a gente está fazendo o sorteio dela e a gente só vai sortear ela quando o nosso Instagram chegar nos 7 mil inscritos. Eu queria muito chegar logo nos 10 mil inscritos para eu começar a conseguir postar links, né? Falando, sobe para cima, arrasta para cima. E a gente só consegue isso com 10 mil seguidores. Mas, então, a gente aos pouquinhos, eu vou fazendo um sorteio, preciso da ajuda de vocês também para ajudar aí a gente chegar nos 10 mil seguidores pelo Instagram. E é muito importante também que vocês sigam o Instagram do Câmera Velha porque eu posto muita coisa lá, inclusive as fotos de vocês, tá? E eu estou sempre avisando quando tem vídeo novo, enfim. Pessoal, algumas coisas que eu não falei no vídeo passado sobre as saboneteiras que eu gostaria de reenterar aqui. Primeiro, uma função que existe nelas é a função do timer, que é de 10, 12 segundos, dependendo do modelo. Eu não falei sobre isso também, né? Falei só sobre as funções de disparo. Algumas delas vêm com controle remoto, que é muito legal, enfim. Outra coisa, em relação a preço. Eu não comentei nada sobre preço. Gente, saboneteira, eu acho que é o tipo de câmera que tem mais variação de preço. Porque você vai encontrar saboneteira de 30 reais e você vai encontrar saboneteiras de gente vendendo a 400 reais. E não que esteja caro isso. É que existem sim saboneteiras com ótima qualidade, né? O exemplo são as saboneteiras da Olympus, né? Daquela série MJU, MJU, como o pessoal gosta de falar. Estilos também, que parece que tem uma dualidade de nome aí. A MJU e a Estilos é, na verdade, a mesma câmera. Enfim, é a mesma série de câmeras, né? Então, em relação a valores, depende muito, tá? Depende muito mesmo. Primeiro, se a câmera tem autofoco, ela já tem um valorzinho melhor, né? Já tá aí entre os seus 180, 250 reais. E aí, tudo depende também das funcionalidades dela e também da qualidade da objetiva, né? Bom, eu vou falar aqui sobre algumas câmeras que eu tenho, que eu já testei. Já testei várias e várias e várias. E eu selecionei cinco delas como as minhas preferidas pelo custo-benefício delas e pelo resultado. Levando em conta também o tamanho, funcionalidade, as opções de função, qualidade da objetiva. Com tudo isso daí, eu tentei classificar mais ou menos as câmeras que eu já usei. Como eu disse, existem milhares de marcas e modelos diferentes, certo? Primeira, uma câmera extremamente simples e barata, tá? Essa aqui tá no quinto lugar. Em último lugar, por quê? Porque ela é de foco fixo, né? Ela é uma câmera super baratinha, com 80, 90 reais. Mas você compra a Canon Prima BF800, né? Prima é uma série de saboneteiras lançadas pela Canon, tá? E ela tem uma lente de 28 milímetros, o que também é legal, né? Geralmente, as saboneteiras ficam variando aí entre os 35 milímetros e os 28. O 28, a gente tem um campo de cobertura maior, então dá pra fotografar viagens e tal. Tem flashzinho também. E não tem muita funcionalidade, não. Só tem disparo com flash e sem flash também, né? Mas o tamanzinho dela, que é pequenininha, e a qualidade da lente que não é ruim, vou estar passando aqui algumas fotos pra vocês verem o que eu fiz com essa câmera aqui, ela tem um custo-benefício muito bom, tá? Ela, infelizmente, não é autofoco, porém, apesar de tudo isso, ela tem uma qualidade muito bacana. Quarto lugar. Quando se fala em saboneteiras da Olympus, você pode ter certeza que já vem coisa boa. E essa daqui eu testei essa semana, achei um espetáculo, espetáculo. Tá à venda também lá nos nossos destaques do Instagram, tá? Que é a Olympus Infinity Mini. Ela não é da série M Juistilos da Olympus, mas ela traz vários componentes compartilhados com essa série, inclusive a objetiva, que é de 35 milímetros, diafragma 3.5. Também qualidade excepcional. Lente fixa, não tem zoom, tá? Mas, assim, uma coisa bem bacana que tem nela é isso aqui, ó. Aqui no meio tem um compartimento que você pode usar tanto aquelas baterias CR123, que eu comentei aqui no vídeo passado, como também duas pilhas AA, né? Pilhas pequenas você pode estar usando aqui também. E isso traz uma versatilidade maior, você não corre o risco de ficar sem bateria, porque você pode comprar pilhas dessa em qualquer lugar. As funções que ela traz não tem nada de mais. Timer, foto com flash, luz de preenchimento e sem flash. Só isso. Ah, e redução de olho vermelho também. Uma série muito boa de saboneteiras lançada pela Pentax, a Espio, né? Essa aqui no caso é uma Espio 110. Isso porque ela já tem uma lente zoom que vai de 38 a 110 milímetros. Então, aqui a gente já está falando de câmeras que tem uma versatilidade melhor. E essa série Espio é muito boa porque ela traz algumas funcionalidades a mais, né? Nesse caso aqui, ela faz foto panorama. Isso também eu não comentei no vídeo passado, mas muitas câmeras saboneteiras traz esse modo panorama. Mas o que é esse modo panorama? Eu consigo uma abertura maior, um ângulo de cobertura maior? Não! Na verdade, isso é uma coisa meio fake porque quando você aciona o modo panorama dela, o que você está fazendo, na verdade, é escondendo parte do negativo, né? Do teu fotograma e ela só registra a faixa do meio. Você não tem um ângulo maior. Você não faz uma foto com um ângulo maior, né? De cobertura. Você não muda a distância focal da objetiva. Nada disso. O que você faz é simplesmente cortar a parte de cima e a parte de baixo do seu negativo. Então, é assim. É legal você ter isso. Você pode até trabalhar alguma coisa mais criativa, mas é um modo fake. É meio enganação isso daí, panorama. Porque se você fotografar no modo normal e cortar depois do seu negativo, vai dar na mesma, tá? Mas ela traz também um modo macro, onde ela tem uma abertura de diafragma um pouco mais fechada, quando você não está com essa função, onde você consegue uma profundidade de campo maior e você consegue fotografar objetos mais próximos. Então, em terceiro lugar, eu coloco essa Aspio 110, que também está à venda lá nos nossos destaques. Bom, eu vou mostrar uma câmera aqui que muita gente vai falar, porra, como é que o Neto não colocou essa câmera em primeiro? Deixou ela em segundo? Não acredito! Porque é uma das câmeras mais cobiçadas das saboneteiras, que é a Olympus Stylus Épica, a M2, com alto foco e lente 2.8 de 35mm. Depois vocês vão entender o porquê que ela não está em primeiro lugar. Ela é uma câmera que ela, assim, primeiro, meu, o tamanho dela, né? Isso aqui é assim, é ridículo o tamanho dessa câmera. Ela está com filme, eu não vou poder abrir agora. Mas quando você abre a porta traseira dela, parece que não tem nada, espaço de colocar nada nela, além do filme. Você não entende como que tem tanto mecanismo aqui dentro, eletrônico, mecânico, de puxar o filme, dentro de um negócio tão pequeno. Porque ela é muito, muito pequenininha, né? Então, ela é discreta. Isso é uma coisa que eu adoro nas saboneteiras. Todas as saboneteiras, de forma geral, né? As saboneteiras, para você fotografar na rua, ela é muito discreta. Inclusive, eu até, em alguns casos, eu tiro essa cordinha, eu amarro ela na mão, assim, para não ficar balançando, eu não penduro no pescoço, nada, para não chamar muita atenção. Mas fotografia de rua com câmera saboneteira é o que há. É muito legal. E essa câmera, ela está em segundo lugar, sim. Apesar de todo esse folclore em cima dela de ser uma das melhores saboneteiras, né? A lente 2.8, que é muito difícil você encontrar em saboneteiras também. Mas ela está em segundo lugar. E ela também tem o modo panorama, pode ser disparada remotamente. Ela tem aquele marcador de data no fotograma, né? De quartzo. Isso também que a Espio também tem, eu esqueci de comentar. Mas é isso daí. A AMG 2 ficou em segundo lugar. Por quê? Que rufem os tambores agora. E vou mostrar a minha favorita de todas as câmeras que eu usei. Essa daqui é a mais top. Eu vou até colocar pilha nela aqui. É essa câmera aqui, ó. Autoboy Luna 105S da Canon. Essa, sem sombra de dúvidas, é a melhor saboneteira que eu já usei. Não só pela qualidade ótica da objetiva, que é uma 38-105, ela tem sim um zoomzinho, tá? Mas, pelas funcionalidades dela, né? Deixa eu dar um foco aqui, ó. Você tem aqui, por exemplo, as funções de flash, com flash, sem flash. Aqui, ó. Isso aqui é legal. Tá vendo que quando eu apertei aqui, apareceu mais zoom? Quer dizer que você tem compensação de exposição. Você começa a controlar a exposição da câmera. Ainda que não tenha como fazer uma fotometria, ela faça isso automaticamente, você tem a opção de colocar ponto e meio pra mais, ponto e meio pra menos de luz. Então, você controla a exposição. Outra coisa muito legal, ó. Ela tem também redutor de olho vermelho e luz de preenchimento, né? Pra fotografia noturna. E, além disso, ela também tem função spot de leitura ponto central. Olha só que função bacana. Quando você quer desprezar a fotometria do que tá em volta e só o que tá no centro. Isso aqui é muito bacana. Além das outras funcionalidades também, ela tem o painel de quartos que ela pode marcar na foto. Ela tem também disparo por controle remoto, né? Essa não tá à venda não, viu, gente? Essa daqui eu falei, não. Nem essa e nem a M2, eu vou me desfazer dela, não. Tem esse flashzinho retrátil também, que quando você liga ela, ela já coloca o flash pra fora aqui. Fiquei de cara com as fotos que eu consegui fazer com essa câmera aqui. Como eu disse, quando se fala em saboneteira, é impossível uma pessoa conhecer todos os modelos e marcas do mundo. Então, se você tem a sua preferida, deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. Então é isso, pessoal. Promessa é dívida. Tá aqui, mostrei as top 5 das minhas saboneteiras. Quero lembrar mais uma vez que algumas dessas câmeras e outras que eu tô testando vão tá à venda lá nos destaques dos stories do Instagram do Câmera Velha. Também tá rolando sorteio lá, pessoal. Corre, se inscreve no canal e também começa a seguir o Instagram do Câmera Velha, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenha sido esclarecedora essas informações aí que eu passei pra vocês. Câmera Velha vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho